Mas, é o jogo de amanhã contra o Cuiabá que é o mais importante? Ou o Corinthians é mais importante que o... Porque o Corinthians está com medo no Cuiabá? Veloso. É, quando joga em casa, o Corinthians ainda tem conseguido, já com o Vanderlei, mostrar uma reação, né? Fora de casa, o aproveitamento é ridículo, né? O time de realmente... É, campanha de rebaixado fora de casa. Menos de 25%, não dá, não dá. É muito ruim. Agora, em casa, em seu estádio, com o seu torcedor, o Corinthians já está se encontrando com o Vanderlei. Está jogando melhor, conseguiu a classificação da Copa do Brasil, jogando contra o Atlético, que era favorito. O Deverson joga? Deve jogar, né? Ai, mamãe, só faltava o Cuiabá ganhar com o gol do Deverson. Ele vai falar, aquele lá, craque neto, que craque, nunca jogou nada, não tem libertador. O Deverson pegou de libertadores, eu não fiz. Está tudo certo. E outra coisa, Deverson, você perdeu uma amiga com câncer, eu perdi meu irmão. Que Nossa Senhora Aparecida e ele te abençoe, filho. Que Nossa Senhora Aparecida e ele te abençoe. Não tem nada contra você, não. Você é um bom menino. E amanhã tem que tomar conta do Deverson ou do Iroberto? Rapaz, acho que é do Deverson. O do Iroberto pode deixar que a... Eu acho que a natureza está marcando ele. Sabe qual o segundo menor visitante da Série A? Cuiabá. 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 Cuiabá está bem. Cuiabá, irmão. Tem jogos que não perde. Mole? Mas o grande... O que o corintiano tem que tomar, tem que ter medo, tem que ter medo do futuro. Tem que se preocupar com o futuro. Não tem que se preocupar agora que se vai ganhar tal título. Talvez olhar o passado e prever o futuro, né, irmão? Porque a tendência, se continuar dessa forma aí, é que o time entre mais dentro de um buraco. Já está, Souza. É, que não, não está mais ainda. Que vergonha, velho. Não está mais ainda por causa do torcedor que tem notado, né? Está difícil. Ó, gente, é vergonhoso vocês que tomaram conta no Corinthians há 16 anos. Vamos botar uma conta bem simples, vai. Que foi 500 milhões, vai. Uns 16 anos por ano. Quanto que dá? Você é bom de conta, eu já sei. Dá 800. 8 bilhões? 8 bi. 8 bi. Dá 8 bi, irmão. E isso colocou na 500. De arrecadação. 8 bi. E eu acho que em 16 anos foi mais de 20 bi. Venda de jogadores. Peraí, Fernandinho. Porque eu só sei. Venda de jogadores. Estádio. Tudo que arrecada. Hã? Tá preso, né? Patrocinador. Tudo. Ó, duvido que não dá 20 bi. Como é que eu arrecado 20 bi em 16 anos? E eu fico devendo 2 bi. Não guardo 10%? Não, eu não guardo 10%. Se eu tivesse guardado 10%, o que eu pagava? Ó, estádio. Cara, é igual... Eu tava sobrando porque não ia ter juros. É igual em casa. Não ia ter esse juro louco. Isso, é igual em casa. Quando você vai e você... A gente quer viver bem. Peraí, mas eu gasto 10 mil. Pô, eu ganho 15. Meu irmão, tem que sobrar 2,5. 2,5, 3, tem que sobrar. Psss. Poupança. Eu gosto de poupança. Psss. Poupança. Poupança. Pô, juntou 2, 3 anos, compro o terreno do entrador no apartamento. Estou falando eu. Mas eu trabalho há 20 anos aqui. Tudo que eu tenho na posse, ou a casa que eu tenho em Orlando, ou a minha casa que eu comprei, depois de 20 anos na Band, eu consegui comprar uma casa boa. O Veloso sabe disso. Eu consegui comprar uma casa que nem sonhava. Está paga, com escritura, com dinheiro daqui. Dinheiro da Band. Agora, eu não consigo dar Leviton, dar Prada, como que chamam o sapato? Lobotan. Lambotan. Eu tomo Lexotan. Eu tomo Lexotan. Eu tomo Lexotan. Rivotril. Floratil. Pascaganinha. Então, vocês não. Aí o Corinthians perde um jogo desse. O que acontece com os caras que ficaram lá esse tempo todo? Nada. Absolutamente nada. Quem que toma bronca? Quem que tem que ir lá se desgastar? Cássio. O maior ídolo da história do Corinthians. Está certo isso? Perder o jogo é normal. Faz parte do futebol. Alguém ganha, alguém perde. Não, eu estou fazendo... Eu entendo que estou na razão. O problema do futebol... O que acontece no campo é uma consequência dessas loucuras. É. Não tem jeito. Perder ou ganhar faz parte da brincadeira. Mas espera aí. Um time que há 11 anos não disputa uma final de Libertadores e que tem o estádio que tem a grana que gasta. Está certo isso? Não chega nem na semifinal. Não chega nem na semifinal. E o torcedor perguntando para o Cássio. Ô, Cássio, tem algum problema? Onde está o problema? Espera aí. Ele tinha que falar mais comigo. Que problema que tem? Eu fiz sem defesa. Você quer saber onde está o problema? Sabe o que o Cássio tem que falar? Bom, se não for, foi 2x0. O torcedor perguntou para ele. Está existindo alguma coisa, Cássio. Tem um problema. Diz para a gente. Pera aí, torcedor. É. Você quer saber que problema... Você já sabe, né? Corinthians na Band, ano que vem. E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Obrigado.